Você sabe o que é a coposcopia e que é um exame muito importante? Não sabe? Então vem comigo! A coposcopia é um exame simples e solicitado pelo seu ginecologista. Anteriormente, esse exame só era solicitado quando tinha alguma alteração no seu preventivo, alguma suspeita de alguma lesão que o seu médico visse no exame ginecológico. Hoje em dia, ele é um exame complementar ao seu preventivo, para avaliar lesões, alterações, algum ferimento, alguma mancha, ou as lesões do pré-câncer ou até o câncer ginecológico. É um exame simples, inclusive pode ser feito junto com a coleta do seu preventivo. Iniciamos com a visualização da vulva, para ver alteração inicial, como verruga, algum ferimento, alguma manchinha. E colocando o espéculo, para ver a parte interna do genital, as paredes vaginais e o colo, utilizamos algumas soluções que vão fazer a reação com a mucosa do colo, com a mucosa vaginal. E se houver alteração, essa coposcopia fica com o iodo malhado, ou iodo negativo, que seria a última fase da coposcopia, verificando a normalidade. Como a coposcopia pode ser solicitada? Na sua consulta ginecológica de rotina, seu ginecologista pode solicitar a coposcopia como rastreio, ou até como complemento do seu preventivo. Inclusive, temos a coposcopia disponível na nossa unidade da Domingos Marreiros. Entre em contato com a nossa central de agendamento para maiores informações. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre a coposcopia, entre em contato nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto